Bioshock escondendo segredos, Far Cry com NPCs de personalidade, cheaters em Battlegrounds saindo presos e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Caixistas podem comemorar, principalmente os que possuíam o saudoso 360, pois a lista de retrocompatibilidade do Xbox One aumentou. Para você, meu caro fã do X-Verdinho, Sniper Elite V2, Far Cry 2 e Driver San Francisco, estão disponíveis para serem jogados no Xbox One, tanto em disco como digitalmente, para o caso de já ter sido comprado anteriormente. E aí, bora matar a saudade desses jogos nostálgicos? Para quem gosta daquela pelada digital no Pro Evolution Soccer, ou habitualmente conhecido como PES, fique sabendo que o título de 2018 terá o atacante Romário adicionado amanhã, quinta, dia 18. O craque estará disponível no modo My Club e para adquiri-lo é necessário entrar no modo Roleta do My Club e tentar a sorte. Mas corre que é só do dia 18 ao dia 22 de janeiro que esse craque vai estar disponível para a sua equipe. Metroid estava parecendo ter mudado de vez para o formato 3D, mas parece que não foi para tanto assim. A Nintendo anunciou não apenas Metroid Prime 4 na E3 do ano de 2017, mas também o novíssimo Metroid 2D, nomeado como Samus Returns, que seria o remake do segundo game da série. Mas a novidade agora é que a mesma fonte que vazou ao Samus Returns diz que um novo título em 2D já está sendo produzido. De acordo com a fonte, o projeto está em fase inicial de desenvolvimento, porém nada mais além disso. Não preciso nem dizer que deve se tratar de um rumor correto, mas não dá para negar que seria uma ótima verdade a ser ouvida caso se tornasse uma realidade. Já comentamos bastante recentemente sobre os segredos de Bloodborne e seus inimigos descobertos no Data Mining. Mas e se eles de fato estivessem no jogo afinal? Pois então, o modder inseriu esses inimigos novamente no game, dando um resultado bem interessante para a experiência. Certamente trata-se de algo como um teor de testes e muitos personagens ainda estão inacabados, ou mesmo fogem da estética do jogo. Mas é interessante ver essas mecânicas, esses visuais, e assim ficando bem mais claro o verdadeiro processo de se fazer um game. Então, enquanto Bloodborne 2 não sai, fica aí uma dica para você matar à vontade jogando Bloodborne 1 com essa modificação de inimigos que foram cortados. Bioshock já está assoprando a décima velhinha de aniversário, mas não é isso que impede os fãs de largarem o jogo ou mesmo de descobrirem algumas novidades. A última descoberta foi revelada por um usuário do 4chan que alega ter trabalhado em Bioshock 2 e, no caso, descobriu uma mensagem secreta em um bug do título. O tópico em questão falava sobre os criadores utilizarem cogumelos para ajudar na criação do game e também postou uma imagem da tal mensagem escondida do bug. Realmente um bug bem interessante, mas o questionamento real seria quantos segredos mais um jogo de 10 anos poderia ter esconder, hein? Far Cry 5 está quase para lançar, mas enquanto o jogo ainda não chega, a Ubisoft dá aquela palinha para nos fazer mais ansiosos ainda para o título. O diretor criativo Dan Hay e o produtor Philip Fournier falaram um pouquinho mais de como vai funcionar e a quantidade de NPCs que aumentaram bastante no jogo. E não só aumentaram, como agora eles também têm um propósito, seja ele um trabalho, um sotaque ou até mesmo uma opinião. Eles não estarão lá só para enfeite ou para serem figurantes. Legal, mas eles fazem orgia como os do Assassin's Creed Origins? Eu acho que não. Está certo que Tencent ainda não lançou oficialmente o Battlegrounds na China, mas a publicadora já está fazendo seu trabalho sobre os direitos do jogo no país. Acontece que a empresa ajudou a polícia local a prender uns 120 indivíduos ligados ao desenvolvimento de cheats para o jogo. Essa situação toda reforça a declaração que a PUBG Corp fez no momento que foi revelado o acordo entre eles e a Tencent, que faria a parceria uma grande ferramenta para coibir a ação de trapaceiros locais. Então, fica aí o aviso, meu povo. Cuidado com os cheats, cuidado com os hacks, que eles podem até mesmo dar prisão. Dá prisão na China, mas dá, né? Vai que um dia a gente importa esse sistema para cá. Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o para todo dia é o meio-dia. E para mais do Mundo dos Jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.